Hoje vamos falar sobre o Alzheimer, prevenção e tratamentos. A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente a memória, o pensamento e o comportamento. É a causa mais comum de demência entre pessoas idosas, sendo responsável por cerca de 60% a 70% dos casos. Embora ainda não haja cura, a prevenção e os tratamentos disponíveis podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes e retardar a progressão dos sintomas. O que é Alzheimer? O Alzheimer afeta o cérebro, causando a destruição gradual dos neuronews, especialmente nas áreas responsáveis pela memória e funções cognitivas. O acúmulo anormal de proteínas como a beta-amiloide e a Tau leva à formação de placas e amaranhados no cérebro, interferindo na comunicação entre as células nervosas. Sintomas Os sintomas de Alzheimer se desenvolvem lentamente e pioram com o tempo. Entre os sinais iniciais estão Perda de memória recente, como esquecer eventos ou conversas recentes. Dificuldade para realizar tarefas diárias simples, como organizar contas ou lembrar-se de compromissos. Desorientação no tempo e no espaço, com dificuldade em reconhecer lugares familiares. Mudanças de humor e comportamento, incluindo irritabilidade, confusão, ansiedade ou depressão. Dificuldades com linguagem, como esquecer palavras ou misturar frases. Conforme a doença avança, os sintomas se tornam mais graves, podendo incluir incapacidade de reconhecer familiares, dificuldades de movimento e comunicação. E perda da autonomia. Prevenção do Alzheimer Embora a causa exata do Alzheimer não seja completamente compreendida, vários fatores de risco estão associados à doença, incluindo idade, predisposição genética, estilo de vida e condições de saúde. Não existe uma maneira garantida de prevenir o Alzheimer, mas alguns hábitos podem reduzir o risco de desenvolvimento da doença. 1. Atividade mental e estímulo cognitivo Manter o cérebro ativo com atividades como leitura, quebra-cabeças. Aprender algo novo e jogos de raciocínio pode fortalecer as conexões cerebrais e retardar o declínio cognitivo. 2. Alimentação saudável Uma dieta balanceada rica em antioxidantes como a dieta mediterrânea, abundante em frutas vegetais, grãos integrais, azeite de oliva e peixes, tem sido associada à saúde cerebral. 3. Exercícios físicos regulares Atividades físicas promovem a saúde cardiovascular e cerebral, reduzindo o risco de Alzheimer ao melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro. 4. Controle de doenças crônicas Condições como hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol alto podem aumentar o risco de Alzheimer. Gerenciar essas doenças com tratamentos adequados ajuda a reduzir os riscos. 5. Sono de qualidade Um sono inadequado ou distúrbios do sono, como apneia, podem afetar negativamente a saúde do cérebro. Priorizar um bom descanso é fundamental. 6. Socialização Manter relacionamentos sociais ativos e interações frequentes com amigos e familiares pode ser protetor contra o declínio cognitivo. Tratamentos para o Alzheimer Embora ainda não exista cura para a doença de Alzheimer, os tratamentos disponíveis visam aliviar os sintomas e desacelerar a progressão da doença. Medicamentos 1. Inibidores da colinesterase Medicamentos como donepzila, rivachigmina e galantamina são usados para tratar os estágios leves e moderados da doença. Eles aumentam os níveis de acetilcolina, o neurotransmissor importante para a memória e o aprendizado. 2. Memantina Usado para tratar estágios moderados a graves do Alzheimer, este medicamento regula o glutamato. Um outro neurotransmissor envolvido na memória e no aprendizado. 3. Novas terapias com anticorpos monoclonais Medicamentos como a Ducanumab, aprovados recentemente, têm como alvo as placas de beta-amiloide no cérebro. Embora seu impacto seja modesto, eles representam um avanço nas tentativas de desacelerar a progressão da doença. Terapias não medicamentosas 1. Terapia cognitiva O treinamento cognitivo e a estimulação mental podem ajudar a melhorar a função cerebral e manter habilidades cognitivas. 2. Terapia ocupacional Visa promover a independência ajudando os pacientes a realizar tarefas diárias com mais facilidade e segurança. 3. Suporte emocional e psicológico O apoio emocional e psicológico para o paciente e os cuidadores é essencial. Grupos de suporte, psicoterapia e educação sobre a doença podem ajudar a lidar com os desafios emocionais e práticos. Apoio ao cuidador Cuidar de alguém com Alzheimer é uma tarefa desafiadora e pode levar ao esgotamento físico e emocional. Portanto, é importante que os cuidadores busquem apoio, seja de grupos de apoio ou de profissionais de saúde, além de reservar tempo para cuidar de si mesmos. Conclusão A doença de Alzheimer representa um dos maiores desafios de saúde do século XXI. Embora não haja cura, é possível reduzir o risco e desacelerar o avanço da doença com mudanças no estilo de vida e tratamentos que aliviam os sintomas. O diagnóstico precoce e o acompanhamento médico são fundamentais para garantir uma melhor qualidade de vida, tanto para os pacientes quanto para seus cuidadores. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!